Transcrição e Legendas Pedro Negri Excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Pozzobon, convidamos para fazer parte da mesa. Excelentíssimo presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, vereador Valdir de Oliveira. Tenente-Coronel Cleberson Bastianello, comandante do CRPO Central. Excelentíssima senhora secretária de Município da Cultura, Rose Carneiro. Reverendíssimo padre Vanderlei Carnin, representando a Arquidiocese de Santa Maria. Senhora Denise Reis, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria. Jesus, cadê? Queremos saudar e registrar a presença dos vereadores Ademar Pozzobon, João Ricardo Vargas, Getúlio Jorge de Vargas, a vereadora Lucie Duartes, vereador Werner Rempel, Ricardo Blattes, Paulo Ricardo, representando Angela Rosso, representando o vereador Rudinez Rodrigues. A vereadora Roberta Leitão, vereador Danclar Rossato e também Felipe Pires, assessor e vereador, assessor do vereador Tobias Calil. E queremos registrar também a presença do vereador Renato Rosso de São Cepé. Saudamos também o nosso vice-prefeito Décimo Rodrigues. Queremos saudar também o representante da Academia de Letras e Artes São Cepé-ense, Matheus Barretos. E Regina Biak Emanuele, assessora social do Teatro 13 de Maio, neste teatro representando a instituição. Saudamos também Felipe Londero, representando a GESME e MMT Advogados. Distintos familiares, convidados do postulante Daniel Figueiredo Toneto. Figueiredo Toneto, prezados acadêmicos da Academia Santamarense de Letras. Convidamos neste momento o presidente da Academia Santamarense de Letras, João Marcos Adé de Castro, que junto aos demais acadêmicos, para conduzir ao recinto o postulante ao ingresso à Academia Santamarense de Letras, Daniel Figueiredo Toneto. Aplausos. 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 Convidamos todos os presentes a, de pé, cantar o hino nacional brasileiro. Música O filho do Ipiranga, as margens pássidas, de um povo herói cobrado, retumbante. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Entre o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria abaste, ó lacrata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, foco e do pulo sul. E o teu futuro espelho, és a grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, teus risonhos e dos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vigor, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, teus risonhos e dos campos têm mais flores. Salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar, parou, que os rincas estrelado. E diga o verde e luro desta fúmula, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Vem de ninguém de amor, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, o resto do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Prezado às autoridades, senhoras e senhores. A Academia Santamarense de Letras sente-se orgulhosa, nesta noite, em proceder o ato solene de posse do novo acadêmico ao seu quadro efetivo de sócio. Convidamos o postulante Daniel Figueira Toneto para proferir o compromisso formal com a SL. Convidamos os presentes para assistirmos ao ato de pé. Prometo trabalhar pela grandeza e prosperidade da Academia Santamarense de Letras. Cumprir fielmente as disposições estatutárias. Zelar pelos bens da instituição e concorrer para a elevação de seu conceito. Neste momento, Daniel Figueira Toneto receberá a investidura acadêmica. Convidamos o acadêmico João Marcos Adé de Castro, presidente da SL, a tomar posição para a investidura junto à mesa no piso inferior do palco. Convidamos o postulante a dirigir-se à mesa para tomar posição para a investidura. Convidamos os presentes a prestigiar o momento de pé. Eu, João Marcos Adé de Castro, presidente da Academia Santamarense de Letras, nos termos das disposições estatutárias, declaro empoçado na cadeira 33 de que é patrono a Fife Jorge Simões Filho o postulante Daniel Figueira Toneto, como ocupante efetivo com todos os direitos e deveres de sua categoria. O novo acadêmico assinará agora o termo do compromisso com sua investidura na Academia Santamarense de Letras, formalizando seu ingresso como novo membro da entidade. Convidamos o secretário da SL, o acadêmico Auri, para vir até a frente para acompanhar a assinatura do acadêmico. Esse é o diploma que representa a investidura do nosso amigo Daniel na Academia Santamarense de Letras. A medalha que o novo acadêmico acaba de receber possui a insígnia da entidade que tem a seguinte constituição. Dentro de um círculo branco, um livro aberto ostenta. No centro e em vermelho, a chama da criação literária e do conhecimento científico se traduz através da palavra escrita. Contorna o círculo branco na cor verde, dois ramos de louro simbolizando a vitória. E complementando esses elementos essenciais, inicimados pelo nome da Academia Santamarense de Letras, ressalta-se o lema Verba Volunt Script Manant, cuja significação é As palavras voam e os escritos ficam. A pelerine, manto nobre que cobre o ombro do acadêmico, constitui-se na veste oficial da entidade, usada em solenidades especiais. A foto oficial do acadêmico integrará honrosamente a galeria dos sócios efetivos da Academia Santamarense de Letras na sala da SL, na Biblioteca Pública Municipal Henrique Pastide. Convidamos o acadêmico João Marcos Zadede Castro, detentor da cadeira número 16, cujo patrono é Darcia Azambuja, para fazer a apresentação do novo acadêmico Daniel Figueira Toneto e saudá-lo em nome da SL. Senhoras e senhores acadêmicos e acadêmicas, senhores convidados e convidadas, prezados amigos, familiares do acadêmico a serem vestidos, senhoras e autoridades já nominadas pelo protocolo. Tenho a satisfação de apresentar meu colega advogado Daniel Figueira Toneto, que em seguida, que já foi investido na cadeira número 33 dessa Academia Santamarense de Letras, cujo patrono é a Fifi Jorge Simões Filho. Daniel já está participando ativamente das atividades da Academia desde 2020, sendo agora investido solenemente, como é estatutariamente determinado e ele é merecedor, em ato público, onde prestou compromisso, recebeu a medalha da instituição e o diploma. Toneto é filho de Adolfo João Toneto, júnior, e Vera Figueira Toneto, tendo nascido na cidade de São Cepé. É casado com Isadora Radatz Toneto, que o acompanha e o apoia em todas as atividades literárias que também é recebida com muito carinho por nós. O titular da cadeira 33 cursou o primeiro grau no Colégio Madre Júlia, em São Cepé, e o ensino médio no Colégio Centenário de Santa Maria. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2003, passando a exercer com brilho e galhardia à advocacia, sendo sócio de escritório extremamente importante em todo o Estado, destacando-se em trabalhos frente ao Tribunal do Júri. É mestre em inclusão e reabilitação pelo IPA, especialista em ciências criminais, sendo doutorando em Direito na Universidade Autônoma de Lisboa. É advogado, sendo sócio-proprietário do escritório Martini Medeiros e Toneto Advogaz Associados de Santa Maria. Foi professor da Faculdade Metodista de Santa Maria e atualmente compõe o corpo docente da Faculdade Palotina de Santa Maria, ministrando as disciplinas de processo penal e direito penal. Recebeu em 2014 o título de cidadão bem-mérito de Santa Maria, concedido por essa Câmara de Vereadores, e em 2016 o título de cidadão santamariense, em razão de sua intensa participação na vida comunitária. Em São Cepé, recebeu a medalha Cepé-Tiaraju em 2015, tendo sido patrono da Feira do Livro de sua cidade natal. Não bastasse esse destaque na advocacia e no magistério superior, ainda autor dos seguintes livros, todos de excelente qualidade e muito apreciado por seus inúmeros leitores. Crime em Família, volume 1, Crime em Família, volume 2, Crime em Família, volume 3. Meu primeiro júri, morte, tráfico e corrupção. O inferno é na terra. E, em 2021, o Madre Tereza. Asilo e comunidade integrando gerações pelo mundo afora. Seu temperamento afável, simpatia e respeito pelo próximo, somado à sua extraordinária produção literária e honestidade pessoal sem desprezar o comportamento social ilibado ou faz merecedor do convite para fazer parte dessa academia, tendo sido, sem demérito dos demais sócios, uma das melhores aquisições da instituição. Tem sido, tem tido importante participação nos mais destacados círculos sociais de Santa Maria. Sendo benquisto, respeitado e admirado. E sendo um homem jovem e ativo, certamente que ajudará muito no crescimento da Academia Santa Mariense de Letras. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Com a palavra, o acadêmico Daniel Figueira Toneto, que fará o panegírico do patrono de sua cadeira, a Fife Jorge Simões Filho. Excelentíssimo senhor Jorge Pozobon, prefeito de Santa Maria. E meu amigo. Boa noite. E ao cumprimentá-lo, estendo as demais autoridades aqui presentes. Ilustríssimo senhor João Marcos Adé de Castro, presidente em exercício da Academia Santa Mariense de Letras. Boa noite. Ao cumprimentá-lo, eu faço extensivamente às acadêmicas e aos acadêmicos desta casa. Bem como ao público que está a prestigiar este evento. E evidentemente, se eu fosse falar o todo o nome de vossas excelências, passaria boa parte da noite aqui. Então, sinto-se todos homenageados. Cadeira número 33, da Academia Santa Mariense de Letras, cujo patrono é o ilustre advogado, professor, jornalista, músico, poeta e político, a Fife Jorge Simões Filho. Nascido em São Sepé, no dia 22 de outubro de 1927. Falecido em 10 de junho de 1986. Filho de Eurotides Evangelho Simões e do imigrante Sírio Afife Jorge Simões. Teve uma vida marcada pelo amor que nutria por sua cidade natal, a ponto de recusar o cargo de promotor de justiça, pois acabaria afastando-se de sua terra. Pelo mesmo motivo, deixou a função de coletor federal e também recusou inúmeros convites para trabalhar em Brasília. O pai do escritor, Afife Jorge Simões, nasceu em Creibet, uma pequena cidade da Síria. Ainda jovem, deixou para trás seu país e familiares, embarcando para o Brasil em busca de uma nova possibilidade de vida para chegar até a terra, onde escolheu se estabelecer. No trajeto, passou por Gibraltar, Itália, França, Espanha, Dakar, Rio de Janeiro, Rio Grande, Porto Alegre e, por fim, São Sepé, onde criou sua família e viveu até seus últimos dias. Em um sábado de primavera, na noite de 22 de outubro de 1927, nasceu Afife Jorge Simões Filho, numa casa antiga localizada na Rua Plácido Gonçalves, esquina com a 7 de setembro, na cidade de São Sepé. O caçula da família, Afife Filho, teve outros três irmãos. A peculiaridade dos irmãos, adultos morarem longe, aproximou ainda mais do seu pai na infância, contribuindo para que, desde a pequena idade, compreendesse e conjugasse as similaridades e diferenças culturais basilares de seus progenitores. Os risomas dessas culturas, muitas vezes, emergem em textos e poemas do autor. A observação do contexto político que assinala a política brasileira na década de 1930, também tinge a matiz desse cidadão de São Sepé. Embora ainda muito menino, terá intensa participação na política de sua cidade num futuro por vir. Não se sabe ao certo se foi a Revolução de 30 ou a Revolução Constitucionalista de 1932, que marcaram a primeira infância do ilustre escritor, como transcreve seu filho hoje aqui presente. Até os seis anos de idade, minhas lembranças são esfumadas e dispersas. Ficaram-me na memória apenas fragmentos daquela quadra infantil. Também me lembro de um dia de sol, quando estávamos com a casa fechada, olhando para a rua pelas frestas às aberturas. Passavam muitos homens a cavalos e armados em direção à Santa Maria. Sim, eram os guerreiros. Iam para a Revolução. Tempos depois, em falta do Frederico, empregado do nosso vizinho e que tinha uma de suas tarefas, tirar água do poço. O balde descia e subia pela roldana. O Frederico gostava de crianças. Me agarrava o colo, me dava caramelos. Um dia perguntei pelo Frederico. E a Brelina esclareceu. Cansou de tirar água do poço. Foi para a Revolução. Então, a Revolução ficou sendo, para mim, a libertação das pessoas que estavam cansadas de trabalhar. Pouco antes de completar sete anos de idade, No inverno de 1934, seu pai decidiu mudar-se para a propriedade rural da família. Segundo relatos, foi o primeiro sírio do município de São Cepé a dedicar-se à atividade do campo, uma vez que, até então, todos os demais eram comerciantes. A zona rural marcará indubitavelmente sua infância e seu lirismo poético. Em situação de Simões Netos, da campanha, sim, guardo impressões nítidas e fortes. Logo aprendi a cavalgar e acampanhava meu pai, montado num petiço, nas corridas do campo. Essa passagem de sua vida incentivou a sua famosa poesia, Amorado. O campo em que eu nasci me amodelou, com seus ritos e frutos me alimento. O campo fez de mim tudo o que sou. Eu sou muito mais flor do que cimento. O apelo sem palavras das raízes me diz para voltar, e eu sei que um dia trocarei meus limites de Amorado por trevos e bibis das sesmarias. Quero beber as vozes em surdina, dos campeiros, os casos sonhadores, e as máquinas urbanas me consagram o cálice dos ruídos e motores. Eu nasci para a base dos campos largos, coração, meu único motor. Não quero ser cimento, porque eu sei que nasci com o destino de ser flor. Na época em que estudar era um luxo, a Fife Simões Filho concluiu o curso primário no colégio Beata Júlia em São Cepé, atual colégio Madre Júlia, e concluiu os cursos de humanidade e contabilidade no ginásio em Santa Maria. Foi redator dos jornais santamarienses, Diário do Estado e do jornal A Razão, onde também escreveu uma coluna assinada com o pseudônimo Ayres de Saragossa. Em decorrência de concurso público, foi nomeado escrivão da Coletoria Federal de São Cepé, sendo também responsável pelas coletorias de Arroio do Meio e Canguçu. Formou-se mais tarde em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, e foi oficial de gabinete do delegado fiscal do Tesouro Nacional da Capital dos Gaúchos. Somente deixou sua cidade natal para estudar. Exerceu advocacia e lecionou na terra em que nasceu. Foi professor de francês e português no colégio Charaju. Possuía o hábito de ler diariamente o dicionário e a Bíblia. Objetos esses que estão guardados na biblioteca, a qual leva seu nome por seu carisma. Foi convidado a ser paraninfo de inúmeras turmas deformandos. No ano de 1962, aprovado mediante concurso público para o cargo de promotor de justiça, foi designado para a cidade de Bom Jesus. Todavia, sua paixão pela terra, por São Cepé, era tão grande que mal assumiu e já assinou sua exoneração para não se ausentar de seu município de origem. Ele era bairrista, definiu sua esposa Hila Lara Simões, com quem foi casado por mais de três décadas. Como advogado, suas defesas inversas quebraram paradigmas e são lembradas até hoje depois de meio século. Certa vez, o defensor e poeta Fifi Jorge Simões Filho, chamado a defender um pequeno ladrão de batatas no foro de São Cepé, resolveu fazê-lo em versos. Voltando de uma caçada, dentro da noite silente, o acusado João Vicente cometeu uma insensatez. De agarraram as batatas numa lavoura lindeira, furtando pela primeira e também última vez. É de bons antecedentes, como a defesa supunha, pois não falta testemunha que lhe abone o proceder. É um índio de pouca prosa, honesto, simples, placato, que mora à beira do mato, plantando para viver. Eu fui um deus do Zacuda, seu quarto foi revistado, veio um sargento fardado com pose de general. E João Vicente Pacheco, passado, pacato, simples, honesto, o filho do seu modesto, foi processado, afinal. É agora que me concentro nestas linhas sem beleza para fazer a defesa de tão pequeno ladrão. Abro os códigos da lei, como se diz lá por fora, e peço sem mais demora a sua absolvição. João Vicente é inocente e não merece condena. Ele está isento de pena pelo código penal. Pois nesses tempos modernos, derrubos e negociatas, quem furta 30 batatas é um retardado mental. Por falta de dólar ou culpa, que o crime caracterize, deixe passar o deslize até sem multa, doutor. Vossa excelência é sensível, tem sentimento em grandeza, e a maior batata inglesa não vale um gesto de amor. Com os versos acima, conseguiu nada menos do que a absolvição do acusado. A Fifi Jorge Simões Filho teve ativa e destacada presença na política de São Cepé. Ocupou a cadeira da Câmara de Vereadores, foi também vice-prefeito, pela sua magnífica oratória, recebeu referência de Ulisses Guimarães. Era um homem de hábitos simples, porém singulares. Sobre isso, escreveu uma de suas crônicas, listando coisas de que gostava, como, por exemplo, de ser um inseparável bandoneon, de tomar chimarrão, de tomar chimarrão na rua com os amigos, acompanhado de uma boa conversa, do tango e de seu palo. Já das coisas que não gostava, destacou sala de espera, mulher brava e que conversava muito. Foi casado com Ila e Ara Simões até o fim de sua vida e teve quatro filhos, Isabel, Isaura, Isolda e a Fifi Jorge Neto. O começo de sua produção literária deu-se aos 15 anos, com os versos intitulados Adeus, no jornal A Notícia em Janeiro de 1943. Sua produção literária estendeu-se a vários textos e crônicas jornalísticas, os quais podem ser encontrados nos arquivos dos já extintos Diários do Estado do jornal A Razão, bem como no Correio do Povo, no jornal A Folha do Sul, de Caçapava, e no jornal do Povo de Cachoeira do Sul, e ainda na revista Ibiraputitã, de Alegrete. Teve como obras O Menino Submerso, poemas em 1983 e diga-se de passagem poemas de 1987. Sua importância literária era tão intensa que Guilhermino César defendia a ideia de que a língua portuguesa tinha dois grandes sonetistas, Mário Quintana e a Fifi Jorge Simões Filho. Além disso, teve o privilégio de receber um poema do renomado Prado Vempo. Era reconhecido por sua sensibilidade em prestigiar as coisas simples da vida. No ano de 1978, recebeu um dos seus maiores reconhecimentos literários, quando ganhou o prêmio Apeçu, Revelação Literária. Dos 12 textos classificados, quatro eram do poeta Cpense, que obtiveram nada menos do que as quatro primeiras colocações. A banca de jurados era composta por ninguém menos do que Mário Quintana, Carlos Nejar e José Eduardo de Graça. O soneto Ante a Taperna dos meus pais foi o grande vencedor, sucedido por Noturno, número um, da Marinha e, por fim, Identidade. Estes sonetos estão na obra O Menino Submerso. O soneto Ante a Taperna dos meus pais, vencedor, foi referenciado por um dos maiores artistas do Rio Grande do Sul, João Delmeida Neto, que o transformou na conhecida música nativista. Pelas ruas de São Cepé, sua memória foi eternizada pela Fundação Cultural que leva seu nome, onde também se encontra o memorial a Fife Jorge Simões Filhos, com os principais pertences e livros do escritor em gratidão e reconhecimento por tão bem representar essa pequena cidade. Dessa forma, nos versos e melodias pudemos ouvir as histórias e legados desse poeta que, de forma única, buscou na sua lida diária na simplicidade do povo, no lirismo do campo, em suas memórias afetivas da infância a inspiração para tecer versos com agulha do tempo eternizado em poesia. Nobre presidente João Marcos Adé de Castro, se me permite por apenas um minuto quebrar o protocolo, eu preciso justificar o porquê escolhi como patrono o doutor Afife. Tem certas coisas nas nossas vidas que parecem se eternizar. Eu me recordo quando eu estava no primeiro ano escolar, meu caro doutor Afife, o teu pai na sua casa me disse que os livros poderiam curar o mundo. Eu era criança e aquilo por muito tempo não se saiu na minha cabeça. Eu chegava em casa ou ia em bibliotecas e ficava tentando entender como criança na inocência como um livro poderia curar o mundo. meu caro doutor Afife, eu demorei anos para entender a complexidade do que teu pai me falou e entendo que uma nação, um povo, somente vai progredir através da cultura, através do conhecimento e logicamente por conta dos bons livros. E nesse momento eu agradeço o teu pai, doutor Afife, por ter muito e muito iluminado o meu caminho. Muito obrigado. Com a palavra o presidente da SL, acadêmico João Marcos Adede Castro. Em nome da Academia Santa Marens de Letras, num primeiro momento gostaria de agradecer essa casa legislativa agora representada, nesse momento representada pelo vereador e dizer que esse evento está sendo transmitido ao vivo. Esse evento ele tem um significado especial, porque significa a retomada dos trabalhos públicos da Academia Santa Marens de Letras. Logo que se iniciou a pandemia todos nós ficamos meio perdidos sem saber o que fazer, uma vez que não podíamos nos reunir presencialmente por questões sanitárias, mas em vista da força da academia nós acabamos nos reunindo através dos meios digitais e alguém dizia, acho que a Taninha disse, mas não é a mesma coisa, não é Taninha? E eu disse, nunca mais será igual, nada é a mesma coisa nessas circunstâncias, mas nós continuamos funcionando, fazendo reuniões não presenciais e nesses dois anos nós conseguimos publicar cinco livros, cinco livros, mais inclusive que nós publicávamos nos anos anteriores. então, a academia continuou apesar das dificuldades de reunião presencial muito atuante, graças a participação efetiva, graças a ideia de que nós não podemos parar. Como diz o doutor Toneto citando o seu patrono, o livro muda o mundo, a cultura transforma a sociedade. É através da palavra tanto oral, mas principalmente pela palavra escrita, que nós temos a possibilidade de eternizarmos aquilo que nós pensamos. Não é por outro motivo, não é por pretensão nenhuma que dizem que quando a gente escreve a gente se torna imortal. Não porque nós não venhamos a morrer, todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, mas nós registramos em papel aquilo que nós pensamos e Deus queira que daqui a cem, duzentos, trezentos anos, quiçá quinhentos, os nossos escritos sejam encontrados em alguma biblioteca e as pessoas possam saber o que nós pensamos, tanto os contistas, os prosadores e os poetas, os ensaístas e todas as pessoas que através da escrita manifestam o seu pensamento e colaboram para o engrandecimento da sociedade. Não é pretensão dizer que nos tornamos imortais, é uma realidade daqueles que escrevem. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que esse evento acaba sendo absolutamente especial em função de que nós já estamos nos reunindo presencialmente desde o início do ano, já tivemos mais três ou quatro reuniões, mas a academia continua funcionando, a academia continua viva e a academia nós passamos e a academia permanece. A academia permanece porque é uma instituição permanente, a academia não morre e não vai morrer, porque sempre terá pessoas como o Toneto, como todos os outros que estão presentes, que alguns vão passar em algum momento, mas nós apostamos nessas pessoas jovens. Eu sempre disse em todas as investiduras que eu tive oportunidade de presidir que Toneto, ser acadêmico é muito mais que uma honra. Ser acadêmico não é apenas uma possibilidade de nós acrescentarmos mais um item no nosso currículo. Sou acadêmico da Academia Santa Marinha de Letras. Isso é importante, mas mais do que isso, mais do que uma honra, ser acadêmico é um compromisso. por isso que nós somos muito chatos, Letícia, Lígia e os demais. Nós somos muito chatos. Nós passamos o tempo todo solicitando aos colegas, incentivando aos colegas, sugerindo aos colegas que continuem escrevendo. Se não tem condição ou não tem vontade ou não tem interesse e não tem tempo de escrever um livro com 400 páginas, escreva um poema e tentem publicá-lo num jornal. isso é maneira de nós nos mantermos vivos e manter vivo a academia. É uma responsabilidade muito grande, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Quero, em nome da academia, agradecer a presença de todos os colegas. Quero agradecer a presença de todas as autoridades, o prefeito municipal, representante da Brigada Militar, a nossa querida amiga da Casa do Poeta, nosso prezado presidente da Câmara de Vereadores, secretária de Cultura e o representante do Bispo de Ocesano. É um momento absolutamente especial para nós. Quero que você saiba que você é responsável por isso. Você tem uma grande responsabilidade. Essa cerimônia te ajuda, mas, pode ter certeza, ajuda muito a academia também, porque mostra para a sociedade que a academia está viva e vai continuar viva, graças ao trabalho de todos e à colaboração das pessoas presentes. Muito obrigado e, mais uma vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Reiteramos, neste momento, os agradecimentos à Câmara de Vereadores pela cedência desse espaço para a realização desta solenidade. Agradecemos às autoridades, familiares e convidados pelo privilégio de sua presença e convidamos todos a participar do jantar festivo por adesão no restaurante Alta Domo no hotel, Alta Domo Hotel, antigo hotel continental, cito a rua Benjamin Constante, 1209. Para encerrar a sonelidade, convidamos aos acadêmicos para cantar a canção da Academia Santa Marins de Letras, letra e música da acadêmica Aristilda Reque. Nós somos prosa e verso, nosso universo, vida e emoção, poetas e prosadores, leais valores, vés pra florescer, mercenas do próprio sonho, paixão da arte de escrever, ciência e arte, temas plurais, Estrela, mundo, mínimo ou flor, terra e oceano, tempo e graçaão, ASL, verdade e ação. Amor, paz e liberdade, gente das letras sempre vai contar, no livro que traz a história nossa memória assim vai ficar. Que imagem, pena e talento, nobre momento, estilo e expressão, crescendo letra e magia, Santa Maria, coração, coração, ciência e arte, temas plurais, Estrela, mundo, menino ou flor, terra e oceano, tempo e graçaão, ASL, verdade e ação, ciência e arte, temas plurais, Estrela, mundo, menino ou flor, terra e oceano, tempo e graçaão, ASL, verdade e ação. em nome do presidente da SL, encerra-se agora a solenidade de posse do novo associado efetivo Daniel Figueira Toneto. solicitamos aos acadêmicos, aos acadêmicos que permaneçam reunidos para tirarmos uma foto aqui com toda a academia. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite. Aplausos. 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 Obrigado.